E aí, gente? O quê? Vem cá, por que a sua roupa tá cheia de papel higiênico? Papel higiênico? Isso aqui é 100% Harry, irmão. O primeiro e único. Chef, não tinha papel no banheiro, então tive que usar o bidê. Não tem bidê naquele banheiro. Minha filha! Deixa pra lá, eu já encontrei. Peraí, não, Owen, para, não, para! O que eles vão ver? Um dia eu vou mostrar pra eles. O Harold é forte, o Harold é poderoso, hein? O Harold é... Hã? Harold, o que você fez? Só queria dar descarga nos meus músculos. Nos seus o quê? Ela vai explodir! Todos pra fora! Minha escola! Meu carro! Comemórem! É um milagre! Nunca mais teremos que ir pra escola de novo! Bem-vindos ao ensino remoto, crianças. Sinto muito, pessoal, mas talvez a escola pela internet não seja tão ruim. Não é, chefe? Chefe, chefe, você tá mudo aí. Tem que, tem que clicar no microfone pra poder falar. Não obedecer só porque estamos no computador haverá problemas. Ué, eu estava mudo? Ah, estava! Eu gosto de estar no compu, pu, 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 pu. Eu congelei? Desculpa. Eu tô aqui fora, no posto de gasolina agora. Ah, claro! O ensino remoto é muito bom! Isso é tudo culpa do Harold! Não, Harold, eu pior! Sabe bem, Harold! Sabe na hora do recreio, tá? Ah, um rato roubou minha caixa de suco, gente! Tudo bem, agora acalmem-se. A boa notícia é que o conselho escolar escolheu a gente para fazer o teste beta de um novo sistema escolar de realidade virtual. Então podem pegar seus controles e coloquem o capacete de realidade virtual. Nossa, isso é incrível! É igualzinho à vida real. Vocês estão vendo isso? Ah, grande coisa! Realidade virtual é tão 2020. Bem, eu acho ótimo. Ser igualzinho à escola normal. Quer dizer, o Harold vai tentar fingir que é um homem musculoso de realidade virtual aqui também? Provavelmente. Muito bem, é só mexer o controle pra frente e pra trás pra se mexer, viram? É basicamente um videogame, chefe. Não precisa explicar pra gente. Como eu controlo? Eu não consigo desacelerar. Pega leve com os dedinhos, Cody! Ai! Ai! Au! Au! Ah! 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 Enfim... Duncan! Dá pra ver que não está na aula. Coloque seu capacete de volta. Ai, cara! Muito bem, é hora do lanche. Então tenho que digitar o comando para lanches. Ah! Cenouras digitais! Elas são virtualmente deliciosas. Ei! Posso fazer lanches aparecerem aqui sempre que eu quiser? Não! Só eu controlo o mundo virtual. Ah, é mesmo? Será que é muito difícil invadir e assumir o controle? Tudo que eu preciso fazer é adivinhar a senha do chefe. Hum! Triste e solitário. Vou escrever senha. Ah! É claro, é claro. Sem a, sem H. Vamos ver. Tô dentro. Ha! Funcionou! Vamos ver o que mais eu consigo fazer agora. Ah, gatinho. Você é tão fofo. Ei, o que que tá havendo? Ah, gatinho mal! Acho que a vida virtual não é tão ruim assim. Só que não! Tá legal, escorrega. Se prepare para um novo recorde de velocidade. Ah! 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 Como é que eu... Peraí! Que lugar é esse? Ah! Isso, 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 isso! Tchau, 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 tchau!